Música Bem vindos ao Mais um Chapéu do Preto Especial No programa de hoje eu quero falar sobre o Batman Mas não de uma revista comum dele Não é uma revista mensal, não é um especial Desses que a gente conhece, que já são clássicos Eu quero falar no dia que ele deu um passinho pra Vertigo Pro selo adulto da DC É o Noite de Trevas, uma história real do Batman É uma história do Poudini com desenhos do Eduardo Risso E seria até mais certo falar que a história é do Poudini E a participação, com participação do Batman e de todo o elenco A revista foi meio polêmica no seu lançamento aqui no Brasil Porque o valor de capa dela era muito alto A desculpa da Panini é que o selo Vertigo é mais caro do que a DC E não cola pra mim, mas eu não vou entrar no mérito disso O que importa é que saiu caro pra caramba E eu demorei um montão de tempo pra comprar revistas Justamente pra tentar pagar um preço mais barato Mas enfim, a revista consiste meio que num relato Quase uma autobiografia do Poudini Que vai narrar um evento da vida dele Que foi bastante impactante Que foi um dia que levou muita porrada Voltando pra casa Isso aí foi... mudou bastante a vida dele Fez ele repensar várias coisas, várias ações que ele sempre teve Mas antes disso, que ocorre mais ou menos na metade da história A gente tem o próprio Poudini E isso é uma das coisas legais da história De como foi construída a narrativa Que é o próprio Poudini contando pro leitor A vida dele, a sua biografia E como que ele lidava com a própria situação Acontece que desde a infância ele é um nerd de carteirinha E ele sempre se sentia invisível Ele queria ser invisível pra todas as outras pessoas E os únicos amigos e colegas Que enchiam a vida dele Eram os amigos imaginários E aí a gente tem amigos imaginários de vários tipos De desenhos animados, quadrinhos, filmes Aqui uma cena um pouco ilustrando Isso ajudou ele a sobreviver à escola de certa forma E com o tempo ele foi crescendo E esses amigos imaginários continuaram existindo É uma relação bem direta De conversa mesmo Quase uma autoanálise que ele faz A partir dessa conversa com Essas criações da ficção Enfim, ele foi crescendo Ele recebeu, conseguiu certo sucesso profissional Na carreira Ao entrar na Warner Começar a trabalhar com desenhos animados Em especial no roteiro de vários desenhos Ele ganhou o prêmio com o Animaniacs, por exemplo Mas uma das principais animações foi o Batman Dos anos 90 Um sonho de criança que se realizou Mas se essa vida profissional dele estava indo super bem O lado civil ou o lado emocional O lado emocional não era tão agradável assim Ele, por esses amigos imaginários Ele finge não ser solitário Completamente solitário Acontece que ele nunca teve muitos amigos Mesmo no trabalho E uma namorada que ele tinha Na verdade era uma atriz que mais usava ele E ele achava que era namorada Ela não tanto Mas era uma garota que mais usava ele Para se alçar socialmente Dentro do meio de Hollywood Do que realmente gostasse Da companhia Aqui a gente tem até uma Uma ilustração Bem engraçada Colocando o Paldini como O Coyote Naquele desenho No próprio desenho da Hanna-Barbera Onde tem É o Coyote e o Bibi Nesse passeio entre um traço Mais realista E um traço cartunesco Ou cartunizado A gente vai acompanhar As mudanças de humor E as mudanças Na vida Do próprio Paldini Em tudo que ele acaba passando O evento principal em questão Onde ele quase morre Depois de levar Muita porrada De dois assaltantes na rua Ele vai ocorrer depois De ele ter sido massacrado Pela garota Que ele achava Que gostava dele No último jantar Que eles tiveram E ela fala Nossa que legal Porque é bom saber Que você está saindo Com outras pessoas Uma mentira Que ele contou Para tentar trazer ciúme E no fim Ela simplesmente Realmente Devia estar feliz Porque ele está saindo Com outras pessoas E não com ela Ela não gostava dele Dessa mesma forma Que ele idealizava Mas enfim Essa segunda metade Da história Depois que ele Que ele apanha bastante Ele quebra parte do rosto A polícia Ela ignora o que aconteceu Ela Não, estou aqui anotando No meu caderninho imaginário E depois a gente te liga Caso encontre os dois assaltantes Nunca encontrou Nunca aconteceu nada Mas a segunda metade Da história Basicamente Esse processo De aceitação E de Reencontro Que o Poudini tem Com ele mesmo Com certa ajuda De todos os seus amigos Imaginários Aqui Ele está num Poço de Lázaro Da Batcaverna Ele sabe que não existe Poço de Lázaro Dentro do Batcaverna Mas funciona Naquele caso Funciona pra ele Aqui ele imaginando Como o Batman Podia ajudar Se ele existisse De verdade E Todo esse processo De De aceitação mesmo Faz ele Questionar O próprio O próprio trabalho Os próprios gostos Ele Sempre gostou tanto Do Superman Do Batman Dos personagens Dos super heróis E a não existência Deles No mundo real Leva ele a pensar Que toda essa Ilusão É prejudicial Pra própria vida Então é melhor Que eles nem existam Então E aí inicialmente Ele começa a afastar Todas as ideias Desses Ele não quer mais Trabalhar com o Batman Ele quer evitar Encontrar Com esses Amigos imaginários Que ele sempre teve Em várias análises Tanto com a psicóloga Quanto essas Auto análises E conversas Com os Personagens O elenco Dos vilões Do Batman Ele acaba chegando A conclusão Que O Batman Teve sim com ele Naquele momento E Os heróis Esses super heróis Que ele gosta Desde a infância Que ele continua Escrevendo sobre Em Quadrinhos Em videogame Em filmes Em séries Em desenhos animados Eles na verdade São símbolos Símbolos Que ajudam Aqueles que Gostam deles Aqueles que os assistem Que os leem A viver A própria vida A enfrentar Os próprios Problemas Problemas Eles sejam psicológicos Sejam eles físicos O que importa É que todos Esses heróis E os desenhos animados Esses personagens Do imaginário Eles servem Eles servem Para as pessoas Pensarem Na sua própria Situação E quase como Seres de autoanálise Eles nos ajudam A viver a nossa Loucura Do dia a dia Bem Em questão do roteiro Eu gostei Da forma que o roteiro Foi feito Mesclando esses Monólogos Com trechos Da vida Do autor Mas eu acho Que ele acabou Se estendendo demais Se estendendo Além do que devia Tem cerca de 130 páginas De história E lá pelo meio Da revista Você sente Uma certa Barriga Eu sei que ele quer Construir a persona Quem que é o Poudini E depois Todos os eventos Decorrentes Desse Desse assalto Até Até realmente Ele sair Dessa Autodestruição Que ele estava Assim caminhando Mas Acho que 130 páginas Foi demais Talvez Se estivesse diminuindo Para 100 páginas São 30 páginas A menos Mas acho que seria Um pouco melhor Teria um ritmo Um pouco melhor E a leitura Não ficasse Um tanto Redundante No decorrer Da história O que se torna Cansativo Mas Apesar disso É uma história De aceitação Bem interessante É uma história De Vitória Ele mesmo Fala Que muitas pessoas Passam por coisas Muito piores Do que um assalto Do que um assalto Mas O ato De ele escrever Essa biografia É quase Um ato De expiação Onde ele Pelo menos Contando Relatando Tudo que ele passou Talvez ele ajude Outras pessoas Que passam Pela mesma coisa Ou passam Até por coisas piores Mas que Tem que ter Uma relação Parecida Com o que ele tem Com esses seres Imaginários Com essa Ficção Bem A história foi essa Noite de Trevas Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook Comentem O que vocês acharam Da Noite de Trevas Nos comentários A gente conversa lá É isso E bons quadrinhos E bons quadrinhos